Será que é possível comandar dois pontos de iluminação diferentes com dois interruptores tendo apenas um retorno? Quer ver se isso é possível na prática? Então se liga! A situação é a seguinte, eu tenho uma alimentação fase neutro, o neutro já está distribuído até próximo dos meus dois pontos de iluminação, eu vou inclusive aproveitar para ligar esse ponto aqui que é comum nas duas lâmpadas, então meu neutro está ligado. Agora eu preciso acionar os dois sistemas de iluminação com dois interruptores distintos, eu quero que cada um desses interruptores acione uma dessas lâmpadas, porém eu vou dificultar a situação, porque eu vou ter apenas um retorno, apenas um cabo distribuído do teto, onde eu teria o sistema de iluminação, as duas lâmpadas até o interruptor. Vamos imaginar uma situação em que eu não tenho condições de passar outro condutor, eu só vou ter este aqui. Será que eu conseguiria comandar as duas lâmpadas separadamente com esses dois interruptores? Vamos acompanhar a ligação. A fase parou aqui, então eu tenho que levar a fase até o interruptor. Vamos levar a primeira fase nesse ponto aqui, e agora vamos levar a segunda. Então a fase chegou e já dividiu nos dois interruptores. Agora eu tenho dois retornos. Como eu tenho um cabo só, eu vou ligar no mesmo ponto. Eu vou unir novamente esses dois retornos. No final da minha linha aqui, próximo da iluminação, eu vou separar os retornos novamente. Vou ligar no mesmo ponto. Então o retorno dividiu nos dois interruptores, uniu aqui novamente, separou aqui nas lâmpadas e neutro foi direto. Será que eu consigo acionar essas lâmpadas de forma separada, acionando cada um desses interruptores? Vamos ver? Se eu ligar esse interruptor, acionou essa lâmpada. Se eu ligar esse interruptor, aciona essa. Eu consigo comandar todas essas lâmpadas de forma independente, com dois interruptores e apenas um retorno. Como é que isso funciona? Como é que eu consigo comandar duas lâmpadas com esses dois interruptores se eu tenho apenas um retorno? Não tem mágica. Aqui eu estou utilizando diodos. Nesse local aqui eu utilizei um diodo, eu liguei a fase, a saída do interruptor no catodo do diodo, esse aqui eu ligo no anodo. Na lâmpada eu também tenho um diodo na parte de baixo. E eu também faço a mesma coisa. Uma das lâmpadas, o cabo que veio do retorno, liga no catodo e o outro no anodo. Como a nossa senoide está sempre positiva e negativa, nesse momento, no momento em que ela estiver negativa, esse ponto aqui conduz, manda para o retorno, e ele só vai fazer acender a lâmpada, que também está polarizada da mesma forma. Então, os diodos é que fazem com que, ao selecionar um tipo de interruptor, uma das lâmpadas acenda e eu consiga fazer isso de forma separada. Mas será que existe algum risco na utilização de componentes eletrônicos em instalações elétricas? Para lâmpadas incandescentes, é possível que tudo pareça estar funcionando normalmente. Porém, quando usamos diodos com essa configuração, estamos fazendo o que é conhecido como retificação em meia-onda. Ou seja, estamos transformando a senoide em algo com essa configuração. Veja o que acontece quando usamos lâmpadas LED na mesma montagem. É bem provável que o driver desse tipo de lâmpada não suporte a nova configuração de forma de onda, sem contar com esse efeito de estroboscópio, que torna o uso impossível. Além disso, não existe regulamentação para o uso de componentes eletrônicos como condutores de corrente em instalações elétricas de baixa tensão. Os diodos e outros componentes estão presentes em vários equipamentos que usamos no nosso dia a dia. Mas usar um diodo como parte de um condutor não é recomendado. Um curto-circuito em um componente eletrônico pode fazer com que ele exploda. Até mesmo o funcionamento constante pode levar o componente a uma falha. Ele pode até não explodir, mas pode não conduzir mais, interrompendo o funcionamento do circuito. Não invente! Componentes eletrônicos não foram fabricados para serem usados dessa maneira. Mostramos na prática o procedimento apenas para fins didáticos e não poderemos deixar de mostrar também os riscos envolvidos. Se esse vídeo foi útil de alguma maneira, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a Eletricite nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!